Vamos chamar agora o Lucas Rocha, jornalista que vai nos contar tudo sobre o nosso portal, o www.iclnoticias.com.br. Lucas, prazer em falar contigo, bem-vindo, querido. Bom dia, César, um prazer enorme estar falando contigo. César, eu queria trazer então o nosso primeiro destaque de andar do nosso portal. Em destaque principal está aí a notícia de que da terceira lista de estrangeiros que foi autorizada a deixar a Gaza, mais de 571 estrangeiros foram liberados e a notícia ruim, a notícia triste pra gente no Brasil é que os brasileiros seguem à espera. Nessa terceira lista, César, a grande maioria foi de estadunidenses, 367 estadunidenses, quase mais de dois terços dessa lista foi pra pessoas, cidadãos dos Estados Unidos, tem quase um terço também de cidadãos do Reino Unido, então é uma muito grande a participação de cidadãos desses dois países nessa terceira lista, né? E o embaixador lamentou, né? O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, lamentou, mas um dia triste, mas chegará a nossa vez. Então o Brasil segue aí a espera, né, César? É, considerando que existe um risco iminente, né, Lucas? Que cada dia que passa, essas pessoas continuam no local de guerra e que isso tem... A gente pode ter consequências, essas pessoas estão correndo risco a cada dia que passa e a cada nova leva que sai da região e eles não conseguem sair. O que mais, Lucas, você traz pra gente que tá em destaque no site? César, eu trago também um artigo do professor Lindener Pareto, que ele reflete um pouco sobre aquela imagem do cavalo de genin, né, que a Loísa Vilela trouxe aqui pra gente no ICL, deu muito destaque a isso. A Cris estava comentando sobre a cobertura da ELO, como foi importante trazer a humanização, né, dos palestinos, então é muito... Essa imagem é muito simbólica, né, esse cavalo foi destruído pelo exército de Israel, era um símbolo de altivez do campo de refugiados de Genin, ali na Cisjordânia, foi destruído, foi levado embora pelo exército de Israel em um ataque. Então, tem esse artigo do professor Lindener, eu indico muito a todos que estão nos acompanhando pra dar uma olhada, porque é muito interessante a reflexão que ele faz, né, justamente com uma imagem que a gente trouxe bastante aqui, que é simbólica, né, a gente tem a morte de 9 mil pessoas na Palestina, mas isso também é uma morte, como a Elô falou, né, uma morte simbólica, né, querer destruir a população palestina nos seus símbolos também, é muito triste. E parece que tem um destaque também acerca da vaquinha que o ICL organizou, não é isso, Lucas, pro Renato Freitas, e que bateu a casa de um milhão de reais, né, parece que foi algo bastante significativo. Conta um pouquinho pra gente aí, isso também tá em destaque no site, não? Isso, também tem lá em destaque, passou de um milhão, né, a vaquinha do ICL pro Centro Social do Renato Freitas, essa mobilização muito importante que a gente conduziu aqui no ICL nos últimos dias. Então, fica aí uma mobilização muito forte que a gente fez aqui, e que a comunidade chegou junto, né, pra ajudar o Renato Freitas na melhoria do Centro de Acolhimento que ele faz pra pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, é muito importante. Vamos ver também, acompanhar, teve uma entrevista do Renato Freitas pro nosso portal também, dele relatando o que pretende fazer com esse dinheiro, né, que pretende construir um estúdio de gravação, pretende construir um Instituto de Cinema Popular. Então, é muito interessante que, né, a cultura movimentando esse instituto, esse centro de acolhimento também, e fundamental pra população vulnerabilizada de Curitiba, né, César? Perfeito. Lucas Rocha, obrigado, querido, um prazer falar contigo. Acessem o nosso site do ICL Notícias, tem conteúdo maravilhoso, imperdível. Vocês devem acessar, tá aí, iclnoticias.com.br.